Música Mestria do Kod aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 2 aqui pra vocês Dessa vez aqui pra ensinar pra vocês um tutorial de como você pode estar copiando emblemas aqui no Black Ops 2, beleza? Antes de começar o vídeo galera, eu queria pedir pra vocês mano que estão assistindo esse vídeo e ainda não são inscritos no canal Por favor velho, já clica aqui embaixo no botão inscrever-se que vai ajudar aí demais no crescimento do canal, beleza? Fico muito agradecido se você já se inscrever no canal Antes de começar também galera, eu queria falar pra vocês mano, eu tô gravando esse vídeo aqui É no final de 2016 cara, então não vai mais sair alguma atualização no Black Ops 2 cara Então antes que você comente que não conseguiu, o não vai, eles não vão consertar Então você deve estar fazendo alguma coisa errada, por isso que você não está conseguindo copiar emblema aqui Então vamos ao que interessa, vamos ensinar pra vocês aqui como que se copia Lembrando também galera, que você pode copiar tanto dos seus amigos aqui Ou você pode copiar também de algum jogador recente Mas o jogador que você vai copiar, obrigatoriamente tem que ter uma captura de tela Como você faz pra ver, você vem aqui com o nome do cara, vem aqui em canal do jogador Vou esperar carregar, aí você vem aqui em captura de tela Ó, esse aqui não tem, então no caso eu não consigo copiar emblema desse cara aqui Esse cara aqui tem, eu já tinha visto, eu vou copiar dele, mas deixa eu ver se eu acho algum outro que tem Pra me mostrar pra vocês primeiro Aqui ó, esse cara aqui tem captura de tela, ó Então eu consigo copiar emblema desse cara aqui, beleza? Mas eu não vou copiar nenhum emblema desse cara aqui Eu vou copiar esse aqui pra vocês verem Aí você vem aqui, canal do jogador Aí você vem aqui em emblemas Lembrando que o cara tem que ter captura de tela Se ele tiver, eu sugiro que você espere carregar os emblemas deles aqui Pra não dar nenhum bug Carregou, aí você escolhe o emblema que você quer Deixa eu ver qual que eu vou copiar aqui Vou copiar esse primeiro aqui mesmo, só pra vocês verem Aí vocês vão ter que fazer o seguinte, galera Nessa tela aqui, vocês vão ter que apertar quadrado, bolinha, pra cima Três vezes quadrado, pra baixo e quadrado Apareceu na tela aí, lembrando também que dá pra fazer tanto no PS3 quanto no Xbox 360 Tá aparecendo aí os comandos pra vocês fazer Então eu vou tentar aqui ver se eu consigo e já volto Perem aí Bom, galera, conseguimos aqui Vai ficar nessa tela aqui Aí basta você salvar aqui Vamos salvar aqui então Só lembrando, galera, que pode ser que você não consiga fazer de primeira Aí o que você faz? Você sai do canal do jogador Sugiro que você entre no canal de outra pessoa Deixe carregar os emblemas aqui Pra ele carregar e depois quando tu voltar lá, dá certo, beleza? Aí tu volta pro canal do jogador que tu quer Entra aqui, vai direto em emblemas Aí tu tenta de novo, galera Se não der certo Sugiro que você ou finalize a PSN e tente de novo Ou feche e abre o jogo de novo Não é 100% funcional esse modo que eu tô ensinando pra vocês Mas é muito tranquilo Vocês viram que eu consegui fazer de primeira Então é muito fácil de você conseguir fazer Depois que você fizer, o que você vai ter que fazer? Você vai entrar aqui em quartel Você vai vir aqui em emblemas E vai tá aqui o emblema que você copiou Você tá vendo ali que tá escrito autor Jeng, que é o cara que eu copiei Você vai clicar aqui Aí você aperta a bola Aí você pode ou salvar e aplicar Ou apenas salvar Como eu não vou utilizar esse emblema Vou botar apenas em salvar Só pra vocês verem Que agora vai mudar o nome ali pra Roger Vigales Que é a minha conta Então foi esse o modo aí Mais fácil de tá copiando emblema, cara É muito fácil Caso você não consiga Não se preocupe, cara Porque às vezes não dá certo Mas se você for tentando aí Você vai conseguir Lembrando, galera Que não vai sair atualização pra corrigir isso aqui, mano Então caso você não consiga Você que está apertando alguma coisa errada Ou como eu falei pra vocês Pode ser que não tenha dado certo Mas uma hora você vai acabar conseguindo Beleza? Bom, galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixa aquele like O favorito pra ajudar na divulgação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário Que vocês acharam desse vídeo aqui Caso você tenha alguma dúvida Comente aí embaixo Que eu respondo aí A sua dúvida Beleza? Lembrando também Que se você for novo no canal E não for inscrito Velho Se inscreve aí Pra me ajudar Beleza? Então no mais era isso Eu vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui!